Bom dia pessoal, eu estou aqui começando mais uma reunião do Open Redo, são 9 horas e 43 minutos, eu esperei o pessoal entrar, mas como ninguém entrou, até agora eu vou começar essa reunião e aí todos assistem posteriormente o vídeo pelo Youtube ou pelo canal do Open Redo. Pois bem, a pauta da reunião de hoje, ela diz respeito a 3 tópicos, concluir o conteúdo do site, acompanhar o trabalho de Carla e acompanhar a escolha dos temas. Bem, no primeiro tópico, concluir o conteúdo do site. Alô João, está ouvindo bem João? João? Então você consegue ouvir? Oi? Você consegue ouvir João? Agora sim, só fiz colocar o fone aqui para ficar melhor. Tá bom então, positivo. Eu estava falando João, que são 9h43 e eu vou dar início a reunião semanal, tá certo? Certo. Bem, eu vinha falando que a pauta de hoje foi dividida em 3 tópicos, o tópico número 1 é concluir o conteúdo do site, o tópico número 2 é acompanhar o trabalho de Carla na coleta de coleta de códigos e o tópico número 3 é acompanhar a escolha dos temas, disponibilizado lá via e-mail pelo Alex. Certo. Então, eu vou dar início ao primeiro tópico no que diz respeito a concluir o conteúdo do site, ok? Certo. Bem, acompanhando aqui o quadro do Scrum, a gente vê que ainda falta a concepção e o texto e muitas sessões do site, né? Eu estou com uma atividade em progresso, que é a concepção da sessão do desenvolvedor. Então, o que foi que eu fiz nessa semana? Eu fiz um brainstorming de ideias, do que eu acho necessário para a sessão do desenvolvedor. Então, nessa semana que vem, eu vou começar a redigir o texto final para ser validado pela comunidade. Não sei como é que anda o andamento do pessoal e, a priori, o que eu planejo é chegar a semana que vem, um texto preliminar, definitivo já, faltando só fazer ajustes. O problema desse aí é o meu feedback e a minha missão para a semana que vem no que diz respeito a concluir o conteúdo do site. Nicolás, só vou fazer um acompanhamento aqui. E como você mandar o link aí do Scrum? Tem, tem, cara. Vou mandar agora pelo... Manda aí pelo bate-papo que aí fica mais fácil. É, tá? Chegou aí, João? Você está tendo acesso aí? Peguei. Estou tentando entrar aqui. Pronto, entrei aqui. Se você observar, a gente caminhou muito pouco com a redação das sessões do site, né? Existem ainda algumas atividades que estão sem ser assinaladas por alguém e a gente precisa dar andamento nisso aí, seleridade nisso aí, para o nosso site estar no ar o mais rápido possível. Ficou uma atividade aqui, definição de template com o Renan e Jorge. Na realidade, o Renan, na realidade, é um bom cista do programa de extensão que eu e Jorge tem. A gente pediu para que ele se aproximasse para ver como colaborar. Na definição do template, pegar o tema e customizar, não é isso? Sim, sim, sim. Ou vai seguir o tema do jeito que está lá? Eu creio que também, quem está envolvido com a definição do template é o Antônio Carvalho. Infelizmente, ele hoje não vai poder participar da reunião, mas eu creio que ele está envolvido sim, também com essa questão do template lá do WordPress. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Você já votou lá no tema? Não, não. Na realidade, ainda não. Em relação ao tema, minha posição é igual no projeto aqui. Eu acho que qualquer um dos temas do WordPress ali, atende bem. Atende bem. Porque, geralmente, tem mais recursos do que você precisa. Aí, o que eu prefiro ver é implementado em pelo menos um dos temas. E aí, sugeri ajuste dentro do tema. Mas, como foi feita a metodologia, aí eu preferi deixar a galera escolher, entendeu? Tá ok, tá ok. Dá uma segurada aí sobre o tema, porque é um tópico da reunião de hoje, para a gente seguir certinho a... Certo, certo. Na palco. Beleza, pronto. Em relação ao conteúdo do site, as minhas atividades dessa semana são essas. Como eu fiquei com toda a parte da sessão dos desenvolvedores, eu vou começar a redigir o texto final essa semana. O Rodrigo e a Carla não estão online, nem o Alex. Eu espero que, assim que eles assistem esses vídeos, tenham alguma posição, para a semana que vem a gente já ter algum feedback em relação a essa atividade, ok? Ótimo. Bem, a segunda pauta, que diz respeito ao acompanhamento do trabalho da Carla na coleta dos códigos, eu acredito que a gente não tenha muito o que falar não, porque a gente precisa desse feedback dela, né? Uhum. A gente precisa dessa resposta dela aí, desse status dela aí, para a gente dar uma acompanhada melhor. Então, Carla, eu peço para que você, assim que assista esse vídeo, ter esse feedback, eu guardo esse feedback para a próxima reunião, para a gente estar mais atualizado em relação a essa atividade, ok, Carla? Vou pedir essa colaboração tua aí e toda a comunidade, tá? Bem, agora a gente pode falar dos temas, que é o terceiro tópico da pauta de hoje. Antes da gente começar a falar sobre os temas, João, eu iria passar uma parcial e como está aqui. O tema 1 tem dois votos, né? Foram os votos do Alex e do Rodrigo. O tema 2 foi escolhido pelo Antônio. O tema 3 foi o que eu votei, que eu achei mais interessante, mais atrativo. E o tema 4 foi escolhido pela Carla e pelo Jorge, né? Eu queria que tu falasse um pouco do que tu acha, do que tu estava falando antes sobre os temas e qual é a tua opinião em relação a isso. Certo. Em relação a votação, como eu estou só acompanhando as atividades, eu não queria muito influenciar na votação em si. Mas eu tenho acompanhado, todos os e-mails que eu tenho lido, as reuniões eu tenho acompanhado e eu só não concordo muito com a metodologia de definir temas do WordPress, porque eu acho que ele já vem com a quantidade de temas, todos os temas que foram colocados lá são temas que atendem, eu acho que tudo que o portal do Redo precisa e até superam. E a diferença de um para o outro, eu acho que dá para compensar na customização final. E aí, se fosse para eu responder, eu ia acompanhar a posição de Alex aqui, por já ter uma vivência maior e talvez ele identificasse de um tema para o outro algum detalhe sutil, que eu não conseguiria ver de diferença de um com o outro, entendeu? Aí, eu preferi não votar por isso. Mas eu estou acompanhando a votação e vou aguardar a posição final mesmo. Como a gente vai ter uma customização dos temas, o meu voto foi mais baseado no layout, assim, todos os temas atendem, como você concorda contigo quando tu fala assim, que todos os temas atendem, o que é esperado para a nossa comunidade. E como ele vai ser customizado, a minha escolha pelo tema 3 se deu muito mais pelo layout do que pelas finalidades embudidas, né? Como estou falando isso aí. Bem, eu voltei no tema 3, estou aguardando, junto com o Alex, o Rodrigo e o Jorge aí, o pessoal eu voltei ao votar, porque é super importante a gente dar a cara do Redu do jeito que a gente quer, do jeito que a gente escolheu de forma mais transparente possível. Então, é isso, eu peço para a comunidade que assiste esse vídeo aí, voltar lá, para a gente já na reunião que vem, ter uma definição concreta em relação ao tema e peço para que o pessoal que assistiu o vídeo entrem em contato, se envolvam e tragam novas ideias para a semana que vem. Está ok, João? Ótimo. Só para não ficar parecendo que eu estou em cima do muro, e sendo coerente com a minha posição, como eu falei para vocês, entre os temas eu não vejo muita distinção, já que no final das contas, quando customizar ajusta os finalmentes mesmo, aí minha posição vai ser seguir aí a posição de Alex por isso, por achar que ele deve ter identificado algum detalhe que atenda melhor o Redu. Mas, a princípio, sendo responsivo e o layout de todos eu acho que é bem interessante, não vejo muita distinção entre eles não, qualquer um para mim estaria adequado. Só vou seguir a posição de Alex por acreditar que ele tenha encontrado alguma característica mais interessante nesse tema. Tá bom, João, então... Já reforçou a votação. Tá ok, João, então eu vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que vão assistir esse vídeo. Agradeço a você por estar aí online. Abração pessoal, a gente se vê lá no curso do Open Redu, hoje a partir das 19 horas. Valeu, Nicolas, obrigado, viu? Bom dia. Obrigado pessoal, tchau, tchau. Tchau.